Música Está no ar o programa Inglês com Música Olha a música Proud Mary do Cree Dance Essa música entrou numa lista da revista Rolling Stones Ela está entre as 500 melhores músicas de todos os tempos Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Oh, left a good job in the city Working for the man every night and day And I never lost one man out of sleeping Worry about the way things might have been If we'll keep on turning Proud Mary keep on burning Rolling, rolling, rolling on the river Cleaned a lot of plates in Memphis Pumped a lot of paint down in New Orleans But I never saw the good side of the city Until I hit a ride on the riverboat wing Big wheel keep on turning Round Mary keep on burning Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river E olha, antes da gente estudar a música Vamos pra algumas perguntinhas Just Ask Sra. Marisa, eu sou aqui da Etec Mativo Pequim Eu gostaria de saber como que eu faço pra botar os verbos terminados em Y no gerúndio Obrigado Ah, os em Y Ah, mas é fácil É a mesma coisa que os outros verbos Você coloca ING Você faz o gerúndio Quando é que a gente usa o gerúndio? Quando a coisa tá acontecendo naquele momento Aliás, os brasileiros estão usando muito gerúndio quando não é certo, né? Ah, eu vou estar falando com ela Não, eu vou falar com ela Em inglês, sim I'm going to speak to her I'm speaking to her Esse é o gerúndio No caso dos verbos com Y Stay, staying Play, playing É só colocar ING Tá respondido? E você de casa, se tiver alguma dúvida Manda um e-mail pra gente Inglêscommusica Arroba universptv.com.br E vamos pra segunda parte da música? Vamos lá Então vamos Vamos lá Please repeat after me Cleaned a lot of plates in Memphis Cleaned a lot of plates in Memphis Come on Cleaned a lot of plates in Memphis Quer dizer, lavei muito prato em Memphis Memphis é uma cidade, né? Lavei muito prato Cleaned a lot of plates Quer dizer, lavar Como é que a gente fala Ah, vai lavar a louça pra mim Quando a gente manda o marido Lava a louça pra mim, bem Do the washing up for me Wash up Quer dizer, lave a louça Wash up, repeat Isso Pumped a lot of pain down in New Orleans Pumped a lot of pain down in New Orleans De novo Pumped a lot of pain down in New Orleans Quer dizer, bombeei muito gás Esse gás, pain, é o gás propano É aquele gás, do bujão de gás, tá? Down in New Orleans Lá em Nova Orleans Ok? E seguindo But I never saw the good side of the city But I never saw the good side of the city Mas eu nunca vi o lado bom da cidade Só fiquei trabalhando, trabalhando e não vi o lado bom Until I hitched a ride on a riverboat queen Until I hitched a ride on a riverboat queen To hitch é pedir carona Então, até que ele pedisse carona Para dar um passeio de barco No rio Num barco que ele chamava de rainha O barco rainha No rio Aí é que ele foi conhecer mesmo As coisas Aqui um sentido figurado A vida O rio representa a vida Aí vem rolling 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 on the river Quer dizer Vai descendo Rolando Rolando Sobre o rio Isso aqui é a imagem do barco Que é o correr da nossa vida If you come down to the river If you come down to the river Se você descer para o rio Bet you gonna find some people who live Bet you gonna find some people who live Aposto que você vai achar gente que vive Gente que sabe viver Ok? You don't have to worry You don't have to worry Repeat again You don't have to worry Because you have no money Because you have no... Good Você não tem que se preocupar Porque não tem dinheiro People on the river Are happy to give People on the river Are happy to give As pessoas lá À beira do rio Estão... Ficam contentes Em se darem Dar alguma coisa Aí vem de novo Aquele pedacinho Bom, como é que é? Cantando Rolling Rolling Vamos, banda? Rolling 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 De novo Muito bom Gostou, Amanda? Muito bom É fácil essa música, não? Ela é toda cheia de sentido De emoção Mas ele começa Proud Mary Porque era uma moça Que lavava roupa pra ele Que chamava Mary É mesmo? Depois ele achou Que tinha um ritmo De barco Daquele barco lá Do rio Mississippi Que vai... Ele achou Que tinha esse ritmo Então ele transformou A música Numa coisa de rio De barco E tudo mais Curioso, né? De onde vem a inspiração, né? Você vê? Muito bom E antes de ir pro próximo game Eu vou ler alguns e-mails Que a gente recebeu Tão carinhosos Renilda Menezes Araújo de Lima Você tá aí vendo a gente? É, a gente recebeu o seu e-mail Tão lindo Parabéns à Universp E à Rede Cultura Pela excelente ideia e iniciativa De promover um programa inteligente E de grande utilidade pública Como o Inglês com Música Enfim, o público pode contar Agora com uma atração De excelente qualidade Nas tardes de sábado Muito sucesso para o programa E que a Rede Cultura E o Invesp Continuem sempre A trabalhar para oferecer O melhor ao telespectador brasileiro Obrigada Um beijo pra você Obrigada Tem outro e-mail Cleonice Andrade Você tá aí também? Seu e-mail tá aqui na minha mão Olha só Aqui no site Bom Adoro este programa Inglês com Música Continuem Sucesso Aqui no site Também é ótimo Um complementa o outro Abraços Adoro E é muito Ah Que delícia Um beijo Pra todos Olha Tem outros e-mails Que a gente não consegue ler todos aqui Mas muito obrigada Pela audiência Viu É muito importante Esse game é muito simples Dois representantes de cada grupo Precisam correr até o baú Do Inglês com Música E pegar a maior quantidade Possível de objetos Que aparecem na letra Em um minuto Detalhe Eles precisam se revezar E só podem pegar um objeto por vez Se pegarem algum objeto errado Perdem ponto Agora eu preciso de dois representantes De cada equipe aqui comigo Vamos lá Da equipe azul e da equipe vermelha Podem ficar Olá Larissa e Aline Nelson, Nelson Não sai mais daqui O Nelson Tiago E o Tiago Estão preparados? Quem vai correr no baú? Ah não Tem que ser intercalado Os dois correm Então tá Já entenderam Então quando eu começar a cantar Vocês já podem ir pro baú Porque vocês já conhecem a letra Então eu vou cantar o trecho E vocês podem já Se mexerem Tá bom? Aqui ó Fiquem aqui na Podem ficar aqui na bancada Ok Valendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ROLING 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 for the man every night and day, and I never lost. Acabou o tempo! Ah, tempo esgotado. Acabou o tempo. Vamos ver agora, começando pela equipe vermelha. Vamos lá. Vamos conferir, Marisa. Olha só. A boat. Very good. Boat. Um ponto. The wheel. 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 Dois pontinhos. Pain. Propain. Pain. Três pontinhos. Money. Money, money, money. De mentira, mas é money. And? Night. Night. Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos para a equipe vermelha. Parabéns. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Vamos ver agora a equipe azul. Eu vou dar a volta aqui. Bom. The wheel. The wheel. Um pontinho. The gas propane. Dois pontinhos. The boat. Três pontinhos. And the money. O spiritual. Quatro pontinhos. Quatro pontinhos. Mas, gente, isso pode virar. Tem mais game aí pela frente, não desanimem. Ok, quatro pontos para a equipe azul. Vamos lá, eu passei. E agora a gente confere a nossa Guest TV. A disputa ainda não acabou não. Só sexta-feira é que a gente vai saber quem será o grande vencedor. A FATEC Mauá ou a FATEC Guarulhos? Hum, mistério. Mistério. E também tem o Talent Show, você não pode perder. Eu te espero, hein? Até lá. Tchau. Tchau.